Voltando a falar de verão, agora a gente está aqui na Secretaria de Cultura do município de Bragança para falar das inscrições do concurso que já vai completar esse ano 41 anos, que é o Mr. e Miss Ajuruteu. As inscrições foram prorrogadas, inclusive, mas quem vai dar detalhes do concurso este ano para a gente é a Ana Paula, diretora de turismo aqui da cidade. Obrigada pela entrevista, Ana Paula. Esse ano tem novidade, mas a gente vai começar falando sobre o prazo de inscrições que vai até quando. Bem, nossas inscrições foram prolongadas até a sexta-feira, agora dia 28, né? Então você vai ter mais essa oportunidade, mais alguns dias para poder estar se inscrevendo. A inscrição é muito fácil, é um formulário via Google Forms, que a gente encaminha o link. Você pode vir também à Secretaria fazer diretamente com a gente, que fica aqui na Casa da Cultura. Quais são os requisitos para se inscrever no concurso, para participar tanto para o Mr., né, quanto para a Miss? Bem, tem muita desenvoltura, né, mas assim, a documentação é básica. RG, CPF, se for menor de idade tem que ter autorização judicial dos pais, tá? E uma foto, né, de corpo inteiro, frente e costa. Pode também outras pessoas, assim como nos outros anos de outros municípios, participarem? Sim, sim. É um evento que frisa a beleza da região Nordeste como um todo. Então, assim, nós recebemos, sim, candidatos de outros municípios. Agora, é importante falar da novidade, né, porque todos os anos o concurso acontecia no último final de semana de julho, justamente encerrando a programação de verão, né, aqui de Bragança. Em 2024, houve uma mudança de data justamente para conciliar, né, Ana Paula, com outros desfiles que também acontecem nesse período aqui na região. Até porque a gente sabe que os candidatos se preparam, né, ao longo dos meses, focando em cada concurso. Então, por isso, esse ano, qual a data, qual o final de semana que os espectadores podem ficar atentos para ir para a praia prestigiar? Bem, esse ano vai acontecer no segundo final de semana de julho, dia 14 de julho, na praia de Ajeruteua. Então, assim, realmente a grande novidade é essa. Por quê? Porque nos últimos anos, né, acontecia no último final de semana, junto com vários outros concursos de outros municípios, né, São Francisco do Pará, Igarapé Assu, Augusto Correia, o próprio Garota Pérola. Então, a gente viu que havia, assim, os candidatos não conseguiam se dividir entre tantos concursos. Se inscreva e não perca essa oportunidade. É isso, o convite está feito, as inscrições vão acontecer, portanto, até o dia 28, sexta-feira, tanto de forma virtual ou aqui mesmo no prédio da Secretaria de Cultura do município. Para você que quer obter mais informações, é só entrar em contato através desse telefone que aparece na tela. São 41 anos de concurso Mister e Miss Verão Ajeruteua, aqui em Bragança.